Nesta quinta-feira, vários vilarejos foram evacuados na Grécia por causa do primeiro grande incêndio florestal da temporada. Nenhuma vítima foi registrada, mas seis vilarejos e dois mosteiros foram esvaziados quando o fogo começou na noite de quarta-feira, a cerca de 90 quilômetros de Atenas. No meio da noite, os moradores foram levados para um abrigo em Aleporte, um vilarejo costeiro no Golfo de Corinto. Acordei com o barulho dos aviões, dei um pulo e meu marido me disse que era um incêndio. Não tínhamos eletricidade e fomos para fora. Havia pânico, aviões, helicópteros, polícia e ambulâncias. Reforços foram enviados de todo o país para conter um incêndio cuja frente tinha 10 quilômetros de largura, segundo as autoridades locais. O fogo durou toda a noite, perto da área protegida das montanhas Geranian e a fumaça preta era visível da capital. O corpo de bombeiros informou que a situação está claramente melhor agora. Apoiados por 62 veículos, 17 aviões e 3 helicópteros, cerca de 180 pessoas participam das operações. Localizada no nordeste de Corinto, a zona afetada é o lar de muitas casas de veraneio. A Grécia enfrenta violentos incêndios florestais todos os verões, alimentados por secas, ventos fortes e temperaturas altas. A Grécia enfrenta violentos incêndios florestais. A Grécia enfrenta violentos incêndios florestais, cêndios florestais e temperaturas altas.